Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário, na tarde desta quarta-feira, um projeto de lei que cria o Dia Estadual do Gado de Pasto, em Santa Catarina. O texto dedica o dia 18 de agosto para a celebração, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os benefícios da produção pecuária sustentável. Segundo o autor da proposta, deputado José Milton Schaeffer, a prática destaca o potencial catarinense de unir a preservação ambiental e o setor pecuarista. Ambientalmente, ele preserva mais o meio ambiente, preserva as florestas atuais e mais do que isso, A carne de animais criado à base de pasto, ela é uma carne mais saudável, com menos gordura saturada e também com mais ômega 3 e outros tipos de vitaminas que tornam essa carne mais valorizada no mercado. Então, como nós estamos em um estado de pequenas propriedades, nós temos que criar animais que agreguem valor e que preservam o meio ambiente. Também foi aprovada, durante a sessão ordinária desta quarta-feira, uma proposta que pretende incluir as cidades de Irani, Itá e Seara no Vale da Produção Catarinense. O grupo abrange municípios da região oeste que se destacam pela produtividade. Segundo o autor do projeto, deputado Edilson Massouco, a demanda foi trazida ao Legislativo Estadual pelas prefeituras dos municípios. O município de Irani, Seara, Itá, enfim, todos esses municípios, eles são considerados o Vale da Produção, tendo em vista o Rio Engano, que atravessa todos esses municípios. E esses três municípios não estavam incluídos ainda no Vale da Produção. Então, o intuito do projeto foi a pedido dos prefeitos, o protocolo dos prefeitos, dos municípios, para que a gente pudesse integrar os demais municípios. Foi votado o projeto por unanimidade e, a partir de agora, eles passam a integrar também o Vale da Produção. Os deputados da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais aprovaram na reunião de hoje um projeto voltado ao atendimento da população afetada por desastres em Santa Catarina. A proposta cria a Política Estadual de Socorro Imediato, com o objetivo de facilitar que os municípios atingidos tenham acesso aos recursos financeiros estaduais em até 24 horas após a decretação de situação de anormalidade. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes foi relatada pelo deputado repórter Sérgio Vimarães. Quando acontece um desastre, um vendaval, uma chuva de granizo, a pessoa que teve a sua casa destelhada, o agricultor que teve a perda da sua lavoura, ela quer ter socorro imediato. E hoje as coisas são muito burocráticas, elas demoram demais. Esse projeto, no qual eu fui o relator de autoria do deputado Napoleão Bernardes, justamente desburocratiza isso. Torna-se o acesso dos municípios mais fáceis ao fundo estadual de política da defesa civil. Os deputados, membros da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura aprovaram hoje a realização de uma alteração no Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto de lei, de autoria do deputado Márcio Machado, acrescenta um artigo que estabelece a proibição de jogar resíduos sólidos em rodovias, ruas, praças e parques no Estado. A fiscalização sobre o descarte de lixo nesses locais deverá ser realizada pela Polícia Militar, Guardas Municipais e agentes de trânsito. O relator dessa matéria foi o deputado Antídio Lunelli. É necessário, é importante. E eu diria o seguinte, infelizmente, né? A população sente quando que você ataca o bolso, né? Então eu diria que com a ajuda da nossa Polícia Militar, com a ajuda da nossa Prefeitura, com a ajuda dos setores públicos, nós vamos conseguir melhorar e muito, né? A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista promoveu uma reunião com o Grupo de Trabalho do Colegiado. O objetivo é dar andamento a uma série de ações em benefício desse público. Participaram representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, UDESC, IBGE e outras instituições que atuam no atendimento de autistas. Um dos temas principais do encontro foi a necessidade de um censo detalhado sobre a parcela de pessoas com o transtorno do espectro autista na população catarinense. O IBGE, quando fez o censo populacional no último ano aqui em Santa Catarina e no Brasil, ele não delimitou o censo completo de pessoas com o transtorno do espectro autista. Ele apenas fez algumas perguntas em algumas casas e nós temos hoje uma questão de porcentagem que foi feita a colheita durante esse período. O que nós queremos realmente é um censo, um cálculo exato de qual é o número de autistas que nós temos em Santa Catarina. Por isso que a Assembleia está liderando isso juntamente com as instituições que fazem parte desse grupo de trabalho, para que em breve a gente possa fazer esse censo completo no Estado e aí sim ter um número completo, exato, do número de autistas que nós temos no Estado de Santa Catarina. Durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os deputados receberam a Auditora Fiscal do Trabalho, Luciana Xavier de Carvalho. A profissional falou dos desafios e da realidade da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho catarinense. O foco foi a Lei de Cotas, que já existe há 32 anos no Brasil e determina que toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada a ter de 2% a 5% dos cargos preenchidos por pessoas com deficiência. A gente já tem mais de 650 empresas de Santa Catarina que acreditam na potência das pessoas com deficiência, que cumprem a cota completa ou estão além do cumprimento da cota. Então, o que eu costumo falar com todos os parceiros é que não vamos usar a nossa energia para resistir ao cumprimento de uma legislação que é boa para toda a sociedade, que não vai sair, não vai mudar, não vai acabar, porque está alicerçada hoje na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que entrou como Constituição Federal. Então, vamos usar essa nossa energia para nos ajudarmos. A gente tem as empresas que têm a obrigação de cumprir, mas temos as pessoas com deficiência que aguardam uma oportunidade e várias instituições que estão prontas para auxiliar nessa inclusão. É um tema que vai continuar sendo motivo de debate, é um tema que, graças a Deus, não é mais um tema controverso e sim aceito pela sociedade. E é esse o nosso papel, sensibilizar a sociedade, esclarecer a sociedade e trazer pessoas que façam um relatório desse grande trabalho que é feito pelo Ministério do Trabalho, pelas Prefeituras, pelo Estado, pelas entidades organizadas na defesa da pessoa com deficiência. O Alésquim Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto